E todo sábado já é tradicional aqui, é dia de histórias do esporte na tela da NDTV. E hoje você vai conhecer a história de mais um chapecoense talentoso e que está escrevendo seu nome aí na história do futsal mundial. A reportagem é de Júnior Espíndola, imagem de Amarui Salles, o Grilo, e a gente acompanha agora aqui, vamos assistir, Badá. Vamos ver. Hoje o quadro Histórias do Esporte está aqui no Clube Recreativo Chapecoense, o CRC, no centro de Chapecó, para contar a história de um atleta chapecoense que começou a jogar nesta quadra. Estamos falando de Michuê de Linhares. Foi neste local que Michuê deu os primeiros passos na profissão que hoje lhe sustenta. Acompanhado do seu pai Coruja, o atleta voltou ao local onde começou a praticar futsal antes dos seis anos de idade. É muito emocionante voltar nessa quadra. Alguns dias atrás eu retornei aqui, vim até aqui no CRC, dei uma olhada no clube todo e quando cheguei na quadra fiquei bem emocionado até, comecei a filmar do meu celular. E aí veio umas lembranças de quando eu comecei, né? Comecei aqui com cinco anos, não tinha nem seis anos completos ainda. Então é muita emoção vir aqui, tu começa a lembrar, se emociona. Igual a qualquer outra criança, Michuê nunca tinha planejado a carreira de jogador profissional e tudo não passava de mera diversão. A história começou nos jogos entre amigos e no futebol na frente de casa, até que um dia tudo mudou. Foi enquanto ele acompanhava o pai no futebol com os amigos. E nesse dia, a habilidade do menino chamou a atenção. O pai foi jogar domingo de manhã e teve um colega do pai que acabou vendo eu jogando depois, quando acabou o jogo deles, que é o Gilmar. E aí ele falou para o meu pai, né? Ele achou que eu jogava bem, enfim, falou para o pai, não, porque tu não leva teu filho lá no CRC treinar com nós, né? Ele trabalhava aqui e tal. E aí na mesma semana, se eu não me engano, enfim, alguns dias depois, o pai já me trouxe aqui, já me matriculou e eu comecei a treinar. E claro que uma trajetória de tanto sucesso não depende só da habilidade aqui dentro de quadra, mas de uma boa torcida na arquibancada. E isso não faltou na trajetória toda de Michuê de Linhares. O cara que proporcionou a ligação com o futsal foi sempre também o maior fã e incentivador do craque. Estamos falando do seu pai, José Carlos de Linhares. E falar sobre o pai é tão emocionante que até hoje o gigante Michuê cai no choro durante a entrevista ao lembrar do esforço que o pai fez. Quero agradecer a ele, ele sabe disso. Eu agradecer a minha mãe, minha irmã, que sempre fizeram tudo por mim e tudo possível e impossível por mim. Enfim, família é a base de tudo, né? Eles são tudo para mim, sou grato a eles, tudo que tem, tudo que eu conquistei. Desde que Michuê entrou no futsal, o pai acompanhou treinos, competições, amistosos e jogos profissionais do filho, sempre da arquibancada. Eu acompanhei a vida do Michuê desde sempre, desde quando ele treinava na escola, no colégio, né? Era bom pastor e depois passou para o CRC e aí foi galgando degraus e foi subindo. Mas eu, que eu fiz isso e digo com muito orgulho, que durante dez anos de Chapecó, de futsal, que foram nove no CRC e um na ABB, com exceção a dois jogos, eu acompanhei todos os demais jogos, de campeonato municipal, o interno aqui do CRC, o regional, o estadual. Em todas as competições eu fui, com exceção a duas, todos os treinos eu ia, em todos os momentos que o Michuê saía de casa para ir para algum tipo de disputa, eu estava junto com ele. Atuando no futsal chinês, desde outubro de 2019, Michuê de Linhares já teve passagens pelo Joinville, aonde foi eleito o melhor ala direito da Liga Nacional e a revelação de 2007. E foi para a seleção brasileira. Na época, o treinador do Sub-20 do Grêmio era o Julinho Camargo e fez o convite para a Michuê mudar do futsal para o futebol de campo. Convite aceito. Ele fez um contrato de testes e quatro meses. Depois acabou ficando no campo por sete anos. Então ele voltou para a sua verdadeira casa, o futsal. Em agosto de 2014, o novo convite é feito e Michuê aceitou retornar às quadras. A partir daí ficou em Joinville até o final de 2015. E em 2016, veio a proposta do Magnus Solocaba, time de Falcão e companhia. E em 2017, retornou ao Carlos Barbosa. No seu último clube no Brasil, o Carlos Barbosa, Michuê ficou por 33 meses, ou seja, três temporadas. E lá ganhou cinco títulos. Supercopa, três Libertadores da América e uma Liga Gaúcha de Futsal. Disputou 107 jogos, com 75 vitórias, apenas 16 empates e 16 derrotas. E claro que com essa trajetória de sucesso, ele se transformou no orgulho da família. É, porque ele é o orgulho nosso, o orgulho da família. É alguém que veio para a nossa família para fazer com que ela também se projetasse, né? Porque ele é o único que é um ídolo, né? O único que é um atleta, o único que tem reconhecimento nacional. Talento e dedicação, né, Badá? Mais uma história bonita, menino Michuê, grande Zé Linhares, um abraço para o meu amigo Zé Linhares. Eu sei o quanto se dedicou ele, a sua esposa, em função do trabalho aí do Michuê. Um jogador que teve muitas dificuldades na carreira por conta das lesões. As lesões muitas vezes perseguiram o Michuê, mas ele nunca desistiu e principalmente com o apoio da família. Sempre lutou bravamente para estar em quadra, que é aquilo que ele mais gosta e sabe fazer. É um jogador conhecido mundialmente no futsal, o Michuê tentou até carreira no futebol de campo no Grêmio. Começou até bem, daí veio uma lesão, teve que dar uma parada e voltar para o futsal, aonde continua brilhando. Então, parabéns para o Michuêê, uma bonita história, uma bonita trajetória. Um abraço para o Zé Linhares, para toda a família. E esse quadro é sensacional porque resgata a história daqueles que já fizeram e continuam fazendo pela história do nosso esporte.